Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Santina. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Como vocês passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem, não é? Inclusive, vamos relembrar aqueles combinados importantes para esse período de pandemia? Observem os recados que eu trouxe aqui, olha só. Evite circulação desnecessária nas ruas, fique em casa se puder, pratique o isolamento social. Lave as mãos com frequência, com água, sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço ou com o cotovelo, com o antebraço ali, e não com as mãos. Mantenha os ambientes limpos e arejados, higienize com frequência os objetos, utilize máscara ao sair de casa. Durma bem e tenha uma alimentação saudável. Não toque olhos, nariz e boca antes de lavar as mãos. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres e toalhas. E evite abraços, beijos e apertos de mão. Adote um comportamento amigável, sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Gente, vocês já estão ali com todos os materiais para nossa aula de hoje? O caderno ou uma folha de papel, a caneta, o lápis, a borracha, todos os materiais necessários? Eu vou dar um tempinho para que vocês se organizem e eu já volto. Música 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 E aí, tudo pronto? Todos estão organizados ali com os materiais? Então podemos começar a nossa aula? Mas antes de começar, eu gostaria de relembrar um pouquinho as aulas passadas. Vocês lembram das tarefas que nós estamos tratando aí deste terceiro trimestre? Lembram desta tarefa aqui, a tarefa número um, que era de construir um modelo de foguete? Vocês fizeram? Temos bastante tempo ainda, vocês podem fazer, quem ainda não fez, tá? Lembram desta tarefa número dois também, de descrever e desenhar um traje espacial? Lembram da nossa viagem ao espaço? E da nossa visita lá na ISS? Então vocês também podem fazer essa tarefa aí, ó. E também na aula passada, eu passei para vocês fazerem um mapa mental sobre astronomia, o que nós estamos estudando, o que vocês já sabem também sobre esse tema, não é? E por último, eu pedi, foi a tarefa da aula passada, que vocês construíssem uma linha do tempo que mostrasse a história dos principais acontecimentos das viagens espaciais. Então, fica aí a dica para que você e seus familiares possam fazer aí durante este período, tá bom? Então, o tema da aula de hoje é a continuação do terceiro trimestre que nós começamos, não é? Que é Terra e Universo. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho os movimentos da Terra e também as direções cardeais e as posições relativas do Sol em relação à Terra, tá bom? Então vamos lá, não é? Mas vocês lembram, gente, na aula passada, que existem câmeras super, com uma definição super boa, que mostra a Terra do lado de fora, não é? São câmeras HD que foram colocadas no exterior da ISS, nas instalações daquela parte da ISS chamada Columbus. Vocês estão lembrados? Então eu vou mostrar, né, só relembrando um pouquinho, algumas imagens, olhem aqui, ó, dessas câmeras que mostra a Terra. Olhem só. Olhem só que bacana. Olhem que imagem linda essa, que está mostrando, então, um pedaço da ISS e o nosso planeta Terra. Vocês estão percebendo? Olhem só, do lado de fora, as câmeras estão fixas. Significa o quê? Que o nosso planeta, ele está em movimento. Perceberam isso? Olhem mais um pouquinho essa imagem, que está mostrando o movimento da Terra, visto pela ISS. Olhem que imagem impressionante, não é? A gente pode ver ali os continentes, nuvens, os oceanos, não é? Então, vocês estão notando? Olhem só que linda, né? As ilhas, as nuvens. É impressionante, não é? Então, mais um pouquinho, olha que imagem linda, né? De ver ali os continentes, as nuvens. E essa aqui, para terminar, não é? Então, vocês estão percebendo que a Terra está em movimento? Vocês notaram isso, gente? Que a Terra, ela está em constante movimento? E vocês já devem ter aprendido, não é? Sobre os movimentos da Terra. Vocês se lembram quais são os movimentos que a Terra faz? Vocês estão lembrados? Então, vocês sabem, né? Que todos os corpos celestes, eles estão em movimento. Nada está parado. Existem vários movimentos no universo, né? E a Terra também realiza inúmeros movimentos. Alguns dizem que a Terra tem 14 movimentos. Não é só aqueles que nós estamos acostumados, não é? Mas esses dois, que nós já sabemos que são os mais importantes, porque eles influenciam na nossa vida. Que são? Quais são mesmo os dois movimentos mais conhecidos da Terra? É o movimento de rotação e o movimento de translação, cujos efeitos nós sentimos na nossa vida, não é? Nós organizamos a nossa vida de acordo com esses movimentos da Terra. Então, vamos lá relembrar esses movimentos, tá? Vejam lá. O primeiro é o de rotação. Olhem aqui. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Ela gira de oeste para leste, numa velocidade de mais ou menos 460 metros por segundo. Ou seja, é quase 1.700 quilômetros por hora. Vocês já imaginaram isso? 1.656 quilômetros por hora. Bastante, não é? Então, e ela, esse movimento de rotação, dura aproximadamente 24 horas, né? Mas exatamente é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E é esse movimento que é responsável pela variação de luz durante o dia e a noite, não é? Essa variação de luz que nós nos organizamos, que nós vemos todos os dias. Escurece, anoitece e amanhece, não é? Então, como que isso acontece? Olhem aqui essa imagem, né? Quando a Terra gira de oeste para leste, não é? Observem bem essa imagem aqui. A parte que fica voltada para o Sol caracteriza o dia. E do outro lado, enquanto isso, não é? Do outro lado que está oposto ao Sol é a noite. Vocês estão lembrados desse movimento de rotação? Como se a Terra girasse como um pião, né? Em torno do seu próprio eixo, tá? Daqui da Terra, olha só essa imagem. Daqui da Terra, nós temos a impressão de que é o Sol que está se movimentando, não é? Vocês já perceberam isso? Que o Sol nasce sempre de um lado e daí se põe do outro lado? Então, a gente tem a impressão de que é o Sol que está se movimentando. Mas a realidade é o planeta Terra. E esse movimento do Sol, né? Que a gente vê que é aparente, nós chamamos de movimento aparente do Sol. Tudo bem? Vocês entenderam, né? Então, olhem só. É esse movimento de rotação que determina a sucessão dos dias e das noites e também faz com que apareça o movimento aparente do Sol na esfera celeste. Estão vendo aqui essa animaçãozinha? Muito legal, não é? Então, tá bom. Vocês estão entendendo, gente? Então, olha, para nós ilustrarmos o movimento de rotação, eu trouxe aqui para vocês um vídeo que é do projeto Apolônio e Azulão, que é da TV Unesp. Unesp é a Universidade Estadual Paulista. Eles têm um programa dedicado ao público infantil. É chamado de Apolônio e Azulão. Eu vou passar um trecho desse vídeo, que é bem para a criança, para nós entendermos um pouquinho melhor, de uma forma bem divertida, como que se dá o movimento de rotação da Terra. Vamos assistir ao vídeo? Episódio de hoje. Dia no Brasil. Noite no Japão. Vai, vai, gente, vai. Chuta para mim, chuta, 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 chuta para mim, chuta. Azulão, o que você está fazendo aqui no laboratório? Eu, eu, eu estava jogando futebol. Aí, eu ia fazer o gol. E aí, e aí, aí eu acordei. Ah, Azulão, pare de enrolar. Já esta tarde você deveria estar na cama. Além do mais, seus pais pediram para eu cuidar de você. Ah, eu lembrei, lembrei porque eu vim até aqui, professor. Eu queria aproveitar sua luneta para descobrir quem é que planta o sol toda noite para ele nascer. Plantar o sol, Azulão? De onde você tirou isso? Ué, professor, o senhor não disse outro dia mesmo que para que as coisas nasçam e cresçam é preciso plantar? Mas, Azulão, você esqueceu uma coisa muito importante. Ah, é? O que é, professor? O sol não é uma planta? É verdade. Mas agora eu fiquei confuso porque ontem eu ouvi na TV quando eles falaram que o sol ia nascer às seis horas. Ah, entendi de onde veio a sua ideia. Azulão, dizer que o sol nasce às seis horas é apenas uma forma de falar. Significa que ele aparece às seis horas. Puxa, mas mesmo assim eu queria ver o sol nascer. Já que você gosta tanto do sol e quer saber como funciona essa coisa de dia e noite, eu vou te explicar isso direitinho. Mas não hoje, amanhã. Agora é hora de voltar para a cama e descansar. Ah, mas o senhor promete que me conta, professor? Promete? 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 Prometo. Agora vamos. Vamos, professor. Olá, professor! Eu estou tão animado. É agora que eu e o pessoal de casa vamos saber como funciona o dia e a noite, né? Sim, Azulão. Vocês estão animados? Muito, 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 muito. Então, preparem-se, porque vamos viajar para o espaço. Ai, que legal, galera! Para entender o dia e a noite, a primeira coisa que você precisa saber é que a Terra faz um movimento girando em torno dela mesma. Eu também giro, professor! Como um peão. Olha só. Girando, girando, girando. Então, esse movimento é chamado de rotação. Rotação. Muito bem, agora que você já sabe disso, vamos ver o que acontece quando a Terra faz esse movimento do espaço? Vamos! Então, hora de usar a imaginação. Oba! Já estou até me imaginando no espaço. Que legal! Bem, Azulão e todo o pessoal aí de casa, olhem só. Aqui, nós temos a Terra girando em torno dela mesma e iluminando a Terra, tem o Sol, que é uma estrela. Não, não, professor. Eu sei o que é uma estrela. E elas são bem pequenininhas. O Sol é bem grandão. É bem observado, Azulão. A diferença do Sol para as outras estrelas é que ele está mais perto da Terra. Por isso que a gente vê ele tão grande e a luz dele chega aqui tão forte. Nossa, irado! Entendi! Como a Terra é arredondada, ela fica girando o tempo todo em torno dela mesma no movimento de rotação. Então, ela sempre vai receber a luz do Sol de um lado e ficar escura do outro. Por isso, nessa parte iluminada... É dia! É o dia! Muito bem, Azulão! Exatamente! E a parte escura é a noite. Então, veja só. Enquanto está Sol aqui no Brasil, lá no Japão, que fica do outro lado do planeta, já é noite. Maneiro! Ah, e tem mais uma coisa que eu preciso te explicar. É a partir da luz do Sol que nós marcamos a passagem do tempo. Mas, professor, como é que o Sol pode marcar o tempo passando? Ah, Azulão, a Terra gira sempre na mesma velocidade e demora 24 horas para dar uma volta completa nela mesma. Mas, a cada hora, o Sol ilumina a Terra de um jeito. Por isso, olhando para a posição em que o Sol está, podemos saber que horas são. Então, a Terra vai girando, 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 e o dia vai passando, passando, passando. Isso mesmo! Gostaram do vídeo ali do Azulão e do Apolônio e Azulão? Eles são divertidos, não é? Essa história de que o Sol é uma planta porque ela nasce, né? Olha que ideia, não é verdade? Não é isso. Então, né? E vocês viram que o professor Apolônio, ele falou que para entender, né, ali precisaria de um globo terrestre e localizar aqui onde que está o Brasil, né? Olha aqui. Então, por isso eu trouxe o globo terrestre para mostrar, né, como que funciona o dia e a noite, tá? Aham. Olha aí. E aí, pessoal, também, para a gente simular o movimento de rotação da terra, vamos fazer, então, aqui uma atividade, uma espécie de experimento, tá? Para isso, nós vamos precisar de alguns materiais. Isso você pode fazer depois, tá? Com a ajuda dos seus familiares. Então, vamos precisar de uma bola de papel ou de plástico. É melhor não usar o isopor, vocês sabem, né? Nós estamos vivendo num momento muito importante de repensar a sustentabilidade. Então, não utilize nada de isopor, porque ele não é reciclável, por enquanto, não é? Também, então, aqui, ó, eu trouxe uma bola de papel que vocês podem fazer maior, né? Vai juntando, juntando papel. Vai precisar de um palito desses de churrasco, de algodão doce, tá? Cuidado com a ponta ali. E também uma luminária. Aqui, olha, eu trouxe uma luminária ou uma lanterna, se você tiver em casa, tá? Então, são esses os materiais. Eu trouxe também o globo terrestre para mostrar para vocês melhor como que se dá o dia e a noite. Vamos ver isso bem de pertinho, então? Então, aqui, pessoal, olha só. Estamos com o globo terrestre, a luminária, e aqui eu fiz uma demarcação, olha só, localizei o Brasil e coloquei aqui um alfinete para nós localizarmos onde que nós estamos, mais ou menos aqui no Paraná, tá? E depois, aqui também, eu localizei onde está o Japão. Vocês podem, né, marcar aí dois lugares diferentes para vocês verem o passar do dia e da noite, tá ok? Então, vamos lá, ó. A Terra se movimenta de oeste para leste. Então, é esse movimento aqui, ó, de rotação. Então, observem aqui, ó, para quem está no Brasil, o Sol está iluminando, então é dia. E observem bem, agora, olha só, é quase meio-dia aqui no Brasil, ó, o Sol está bem, quase a pino, né? Que não existe Sol a pino aqui no Brasil, mas em algumas regiões, né, do Brasil existem. Então, vamos continuar o nosso movimento, olha só. Então, aqui é meio-dia, lá no Japão, olha só, tá escuro, é noite do outro lado do planeta. Vamos continuar, ó, a rotação. Então, aqui está entardecendo, né, começando a entardecer, a gente vê que a sombra é bem mais longa, né? E aí, entardecer, e aqui começa a noite no Brasil, e olha lá no Japão, tá começando, né, o amanhecer no Japão. Olha só, vocês conseguem observar aqui, né, no Japão agora é dia. E aí, continuando, né, o nosso movimento, vamos lá, continuando, aqui o movimento, vamos lá, né, o Brasil novamente, aqui já amanhece de novo, não é? E assim, sucessivamente, os dias e as noites vão passando. Então, aqui no Brasil, né, é dia novamente, e aqui no Japão agora é dia, e assim, né, o movimento de rotação da Terra. Entenderam? Tudo bem? Então, tá jóia. Então, se você quiser fazer o seu modelo de planeta Terra, você pode usar materiais alternativos ali, ó, eu usei aqui bolas de papel e um palito. aí também eu pintei de azul, mostrei onde que estão ali mais ou menos os continentes, e aí localizei aqui o Brasil e o Japão, mais ou menos aqui nesse modelinho que eu construí, ó. Vocês estão vendo? Então, com uma luminária, com uma lanterna, tá vendo? Vocês podem também simular o movimento de rotação. Observem, olha só. Então, aqui, ó, o Brasil tá amanhecendo, né, vocês estão vendo? Olha lá, tá amanhecendo. Agora, né, meio-dia, e aí vai entardecendo. Enquanto isso, olha aqui no Japão, vocês estão vendo, ó, que o Japão já está aqui, ó, já está amanhecendo, enquanto no Brasil, lá, ó, já é noite, e aqui no Brasil, no Japão, é dia. Vocês estão vendo, ó, que a gente pode simular, ó, o Brasil de novo, já está amanhecendo, não é? E daí vê o meio-dia, olha só. Isso também é uma tarefa aí que vocês podem fazer com a ajuda de seus familiares, tá? Utilizando os materiais que você tiver em casa. Combinados assim, gente? Então, tá bom. E aí, gostaram de fazer esse experimento pra simular o movimento de rotação da terra? Você pode fazer ali em sua casa com os materiais que vocês tiverem, tá? E com a ajuda dos seus familiares, sempre é importante. Gente, mas eu gostaria de mostrar pra vocês, ou agora, um aplicativo, um site, né? Ele também existe em forma de aplicativo, que é esse aqui, olha. Se chama Solar System Scope. Vocês podem usar no computador, junto com os familiares, pede pra que eles abram pra vocês, né? Ou baixar ali no celular também, em forma de aplicativo, tá? O site, né, o link pra achar é Solar System Scope, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho só de como que ele funciona. E depois vocês podem acessar, com a ajuda ali dos seus familiares, pra aprender um pouquinho mais sobre astronomia, o movimento de rotação da terra, o sistema solar, que nós vamos falar mais tarde também sobre esses assuntos, tá? Mas já vou dando essas dicas pra vocês também irem acessando e aprendendo, tá? Vamos ver, então? Então, se nós entrarmos, né, no Solar System Scope, teremos uma tela como essa aqui. E aí, com o mouse, você pode ir aproximando a tela ou afastando. Então, observem aqui que nós podemos mexer, né, com o mouse e observar aqui primeiro. Olha só, o sol, né, que nós estamos vendo, o sistema solar e aqui os planetas mais próximos, não é? Então, o Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte. E se afastarmos um pouquinho, nós veremos aqui o cinturão de asteroides, Júpiter, não é? E outros planetas mais distantes, não é? Como os planetas anões aqui, ó, Ceres e outros, não é? Que é possível ver aqui. Tá? Mas o que eu gostaria hoje de mostrar para vocês, vou aproximar um pouquinho mais, o que eu quero mostrar é o movimento de rotação da Terra, os movimentos da Terra. Então, eu vou posicionar aqui, né, numa, numa, de uma forma que nós podemos enxergar bem aqui, ó, a Terra, não é? e aqui embaixo, vocês podem notar que temos a data, né? Então, vocês podem colocar aqui para rodar e daí, podem observar aqui, não é? Se colocarmos em tempo real, nós vamos ver o calendário correr e a Terra fazer o movimento. só que está bastante avançado aqui, ó. Então, nós podemos diminuir um pouquinho aqui, olha só, vocês estão vendo aqui nós estamos vendo aqui quase dois dias, dois dias por segundo, né? E aí, nós podemos ver o movimento da Terra em torno dela mesma, né? que é o movimento de rotação e também o movimento de translação, ó, que é o movimento dela ao redor do Sol, assim como também de outros planetas. Olha só, não é? Se nós, nós já estamos lá em 2022, ó, nós podemos até, ó, parar o tempo, não é? Colocar bem devagarzinho ou então retornar. Olha só, nós podemos fazer o tempo voltar, né? Se fosse possível. ou então deixarem em tempo real. Então, pessoal, olha só que bacana, não é? Vocês podem depois, com mais tempo, né? Colocar em órbita aí, né? O sistema solar e junto com seus familiares, vocês podem explorar, né? Este site, não é? Que é o Solar System Scope e poder, né? observar ali os planetas do Sistema Solar. Olha aqui, Netuno, Urano, Ceres, né? Que são planetas e planetas anões. E também observar os movimentos da Terra, não é? Colocar lá em tempo real ou parar, não é? Olha só. Então, aproveitem, não é? Esse site, né? Ou aplicativo também de celular que vocês podem pedir para a ajuda de um dos seus familiares e explorar, né? Esse programa ali, esse aplicativo. Então, né? Aproveitem aí e vamos dar continuidade à nossa aula. Gostaram? Vamos continuar aqui, hein? Vocês lembram de uma tarefa que eu passei que era para vocês fazerem uma pergunta para um astrônomo? Estão lembrados disso? E eu vou responder duas hoje. Aliás, não sou eu que vou responder, não é? Mas sim alguns cientistas, astrônomos. Então, a pergunta número um é essa daqui, ó. O que explica como nós permanecemos no planeta que gira a cerca de 1.700 km por hora e por que não sentimos esse movimento? Então, nós vimos a Terra está girando de oeste para leste, mas nós estamos aqui, não estamos sentindo. Então, quem vai responder essa pergunta para a gente é o professor Fernando Lang da Silveira do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Olhem aqui o que ele respondeu. Vou ler para vocês, tá? Não sentimos a velocidade de 1.700 km por hora na linha do Equador porque a temos também. Nós compartilhamos o movimento, nos movemos em conjunto com o planeta. Essa velocidade de 1.700 km por hora somente é detectável, né? A sentimos quando a referimos em relação a algum sistema material que não a compartilhe. E isto não existe quando considerarmos qualquer coisa que gire juntamente com a Terra. Vocês entenderam o que ele disse? Nós não sentimos o movimento porque estamos girando junto com ela. É como se fosse, daí ele vai explicando aqui, olha só. Você já notou que quando um carro está em movimento, podemos ver claramente o movimento através das janelas, o que nos faz sentir que estamos nos movendo. Observando a partir da Terra, no entanto, o Sol é que parece se mover, claramente visto durante o nascer e o pôr do Sol. Então, quando a gente está dentro de um carro, por exemplo, nós estamos paradinhos porque estamos nos movimentando junto com o carro e a gente olha pela janela e vê as coisas todas se movimentarem no sentido contrário. Então, é mais ou menos assim, que por isso nós não sentimos o movimento, porque estamos junto com ele, tá certo? Entenderam ali? E ele diz o seguinte, ao observar as estrelas no céu à noite ou o movimento aparente do Sol, nós podemos perceber o movimento de rotação. Então, faça isso, experimente num dia, numa noite, aliás, sem muita nuvem no céu, vocês podem observar o movimento ali, ficam olhando bastante tempo e vê que as estrelas estão se movimentando. E o Sol também nós vemos todos os dias, não é? Entenderam por que nós não sentimos esse movimento? Então, tá joia. Vamos, então, para a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, olha que bacana essa, né? O que aconteceria se a Terra parasse de girar? Olha que legal, se a Terra freiasse, o que será que aconteceria? Então, quem vai responder essa pergunta é o astrônomo João Canale, João Batista Canale, aquele que você já deve ter ouvido falar, que é o coordenador da OBA, da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Você já participou da OBA? Nós vamos falar dela também nas próximas aulas, tá? Então, o professor João Canale, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele respondeu essa pergunta assim, olha só, essa resposta foi tirada lá da revista Ciência Hoje das Crianças, tá? Que é essa revista aqui, olha, que vocês devem conhecer, essa aqui é especial de astronomia, olha que bacana, então tá. Vamos ver o que ele respondeu, ele disse assim, se a Terra parasse de girar em torno do seu próprio eixo, o dia passaria a ter um ano, vocês já pensaram? Porque o movimento de translação continuaria, né? Então, durante seis meses do ano, nós veríamos o sol e estaríamos numa parte diurna e nos outros seis meses não veríamos a luz e por isso estaríamos numa parte noturna. Que loucura, né? Então, segundo João Canale, as consequências seriam desastrosas para a vida aqui na Terra, pois animais e vegetais não são adaptados para viver nessas condições. Vocês já pensaram? Seis meses de escuridão, as plantas não aguentariam, lembram da fotossíntese? Como que elas iriam fazer? E também as noites seriam muito frias e os dias seriam muito quentes. Já pensaram nisso? E aí ele continua, tem mais uma coisa, olha só que legal. E já, se a Terra parasse de girar em torno do Sol, pensa assim, parasse tudo, escaparíamos de nossa órbita e passaríamos a fazer uma trajetória em linha reta. Já pensaram? Ele disse assim, para entender melhor, imagine que você está girando uma pedrinha amarrada em um barbante. Vocês já fizeram essa brincadeira, né? E de uma hora para outra a pedra se soltasse. Ela sairia voando em uma trajetória em linha reta, independente da força que nós tivéssemos em rotação. E eventualmente passaríamos a estar tão longe do Sol que não teríamos mais dias, apenas noite. Vocês sabem que o universo ele é escuro, né? Nesse caso, as formas de vida que hoje habitam o nosso mundo também não sobreviveriam. Felizmente, não há nenhum indício de que a Terra possa parar de girar. Nosso planeta deve continuar nesse movimento de gira-gira por muito tempo ainda. Ufa! Ainda bem, não é? Olha só, duas perguntas respondidas, né? Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo as perguntas e as respostas dadas ali pelos cientistas, astrônomos, tá? Gostaram aí dessas duas? Muito bacana! Bom, gente, vamos continuar mais um pouquinho, não é? Você sabia que o movimento aparente do Sol, isso que nós falamos até agora, também ajuda na localização? E se nós acompanharmos o movimento aparente do Sol, podemos descobrir até o lugar onde nós estamos. Vocês sabiam disso? É claro que nos dias de hoje, né, nós temos muitos instrumentos que ajudam na nossa localização. Você conhece algum instrumento que ajuda na localização para onde eu vou, onde estou? Se você tivesse perdido em algum lugar, como que você iria se localizar? Já pensaram nisso? Em que instrumentos você conhece que ajuda a nos localizarmos no espaço e no tempo também, não é? Lembram de algum? Vou mostrar aqui alguns, assim, que são mais conhecidos, né? Então, a bússola, não é? Que é, funciona a partir do ímã magnético do planeta, né? Que corresponde ao norte magnético, por isso que a bússola, ela está sempre apontando em direção à região norte do globo. Então, é uma forma da gente saber onde está o norte, o sul, o leste, o oeste, não é? Nós já vamos ver o que é isso. E também nós temos o GPS, não é, pessoal? Vocês conhecem? O Sistema de Posicionamento Global. Em inglês, né? É GPS. Ele funciona por meio de satélites, tá? Que orbitam ao redor da Terra. E ele é capaz de localizar e indicar qualquer ponto da superfície do nosso planeta. Então, o GPS é uma invenção tecnológica e atualmente muito utilizada, né? Olha só, além de fornecer a localização, o GPS memoriza rotas, isso a gente vê nos carros hoje em dia, tem, né, aqueles painéis acoplados ali, um GPS que ajuda na localização, a escolha do melhor caminho, não é? Também os celulares, né, tem muitos aplicativos e também o próprio GPS dentro do celular. Tem alguns aplicativos, né, que é o Google Maps, que vocês já devem ter visto nas aulas de geografia, não é? O Waze, também um aplicativo de celular muito conhecido hoje em dia também, não é? Então, atualmente nós temos muitos aplicativos e instrumentos de localização, né? Mas, gente, nem sempre foi assim, ó. Quando não existiam instrumentos de localização, as pessoas se orientavam a partir do Sol e das estrelas. Olha essa imagem ali, não é? Então, mostrando como que as pessoas marcavam a passagem do tempo, não é? Então, era observando o movimento aparente do Sol, que notando, né, notamos que ele aparece não exatamente na mesma posição, né, mas ele vai variando no decorrer do ano, mas, assim, de um modo geral, ele aparece, nasce, né, a gente diz, lembra do Apolônio e o Azulão, que diz, ele nasce no leste e se põe lá do oposto, que é o oeste, não é? Então, isso nós já sabemos. E foi com base nisso, pessoal, nessa observação da posição do Sol, é que foram criados os pontos cardeais, tá? Eles são utilizados, os pontos cardeais são utilizados como referência, pois a partir deles, podemos encontrar qualquer lugar aqui no planeta Terra. Então, os pontos cardeais são, né, vocês já conhecem, norte, o sul, o leste e o oeste, tá? E esses pontos cardeais, na verdade, eles apontam para quatro direções, por isso que nós chamamos de direções cardeais, porque não é apenas um ponto que existe, é uma direção, esse ponto, ele aponta para uma direção. Então, por exemplo, no nascente, né, teremos a direção aproximada, né, do ponto cardeal leste e no poente teremos a direção aproximada do ponto oeste. Vocês pegaram aí, tudo bem? Entenderam isso? E olha só isso aqui também, ó, como identificar as direções cardeais? Sabendo-se onde o sol nasce na direção leste, podemos nos orientar, então, assim, ó, faça assim, se você quiser fazer ali, né, um dia lá fora, junto com seus familiares, faça o seguinte, localize primeiro a direção do surgimento do sol e aponte o braço direito para este local, aí será o leste, o braço esquerdo será o oeste, a sua frente, o seu rosto, será o norte e as suas costas será o indicarão o sul, tá certo? Então, faça isso aí, tente fazer com seus familiares, vou deixar aqui um tempinho para você copiar essa atividade e eu já volto, tá? e eu já volto, E aí, conseguiram anotar, então, sobre as direções cardeais e como localizar essas direções? Você pode também fazer, olha só, descobrir as direções cardeais a partir da observação da sombra produzida por uma vara de gnomo, olha só como que funciona isso, observe aqui, o gnomo, gente, é uma haste vertical que possibilita a projeção da sombra, ele é muito utilizado, né? Ele deve ser o primeiro instrumento utilizado para indicar a passagem do tempo, tá? Observem aqui essa imagem, olha só, um gnomo, né? E a projeção da sombra durante o dia, olha que interessante, então, amanhecer, meio-dia, entardecer, a noite, amanhecer, meio-dia, entardecer, a noite, observaram? Que bacana! Então, agora, olha só, eu vou dar uma tarefa para vocês, de construir um gnomo, tá certo? Ali vocês podem usar um lápis, uma folha de papel, não é? E fixar um ponto, marcar aonde que ele vai estar, deixar sempre ele aí e marcando as sombras durante o dia, vai fazendo marcas, tá? E verifiquem bem aonde fica o leste, que é o ponto onde o sol, ele aparece, e o oeste, que é o ponto onde o sol se põe. Entendido ali essa tarefa? Quero que vocês, então, construam um gnomo. Entendido? Vocês podem usar os materiais que vocês tiverem ali, tá? Bom, pessoal, hoje estamos chegando ao final da nossa aula. Vocês gostaram da nossa aula? Então, hoje nós aprendemos sobre astronomia, né? Mudamos um pouquinho o conteúdo, falamos sobre o movimento de rotação da Terra, sobre o movimento aparente do sol e as direções cardiais. Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para vocês. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima aula. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!